UUUH UUH UU UUH 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 Boa tarde, gente! Boa tarde! E a mais uma missão da Hot Fair. Pra quem não conhece a Hot Fair Fair erótica. Essa é a sua quarta missão já realizada. Desculpa a voz que eu tô com uma móvelha de cocomora. Porque, sabe, nós mulheres que trabalhamos muito na noite... Foi uma rola! Foi uma rola brum! Foi uma rola brum! Eu quero uma dessa! Vai, 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 vai! Uma mulher que eles fizeram o seguinte... Não aguentam a rola brum! Não aguentam a rola brum! Não, tu vai ver aqui a rola... Tu vai ver a rola pra... Catar! É o seguinte, gente... É o seguinte, eu vou aceitar um aplauso pra ela! Aplausos Aplausos Agora, eu vou fazer uma revidência para eles hoje realizando o Rio... Naí Belo Horizonte... E aqui, eu falo desse primeiro a escolher o Recife! Aplausos Agora, eu quero esperar um pouquinho mais... Nós vamos enxergar um preté aqui pro Recife, por aí tá rastrago! Lembrando que desliga os celulares, desliga as câmeras digitais e o som em 3D. Cuidado que a NECA pode bater em você! Aplausos Aplausos A CIDADE NO BRASIL